Pense exato! E aí, galera? Beleza? Professor Thomas aqui. Galera, hoje nós vamos para mais uma aula de matemática, isso mesmo. E nossa aula de hoje é com o tema seguinte. Como calcular a semelhança de triângulos? Bem, vamos responder essa pergunta. Então é muito importante que você fique prestando muita atenção nessa aula, por conta que você vai estar aprendendo a como calcular a semelhança de triângulos. Então, vamos lá. Olha só, preste muita atenção. Primeiramente, parte teórica, vamos dar uma lida aqui. Vamos fazer a leitura. Para que um triângulo seja dito semelhante a outro, é necessário que os ângulos desses triângulos sejam congruentes e que seus lados sejam proporcionais. Para descobrir se os triângulos são semelhantes, é necessário, então, encontrar o valor de uma constante, que a gente vai chamar aqui de constante K. Essa constante se chama razão de semelhança. E o cálculo dessa constante K é feito de maneira bem simplificada. Vamos aqui a um exemplo. Olha só. Dado dois triângulos. O triângulo ABC. Esse triângulo ABC possui vértices A, B e C. E possui lado A, B e C. E também possui ângulos A chapéu, B chapéu e C chapéu. Dado esse triângulo ABC. E dado o triângulo D, E, F. Aqui está o triângulo D, F. De vértices D, E, F. Lados D, E e F. E ângulos D chapéu, E chapéu e F chapéu. Dado esses dois triângulos. Dizemos que esses dois triângulos são semelhantes, simbolizados por triângulo ABC. Aí vem esse tiozinho, triângulo D, E, F. Se e somente se os ângulos forem congruentes. Ou seja, o ângulo A for congruente ao ângulo D. O ângulo B chapéu for congruente ao ângulo E chapéu. E o ângulo C chapéu for congruente ao ângulo F chapéu. E os lados proporcionais? Para fazer os lados proporcionais, você vai fazer uma razão entre os lados. No caso, A sobre D, A sobre D. Tem que ser igual ao B sobre o E. Que tem que ser igual ao C sobre o F. Isso tudo vai ser a nossa constante K. A nossa razão. Essa razão que vai dar a resposta se os ângulos, se os triângulos são semelhantes. Tranquilo? Beleza? Incrível, né? Então vamos exercitar. Responda nos comentários. É possível que um triângulo escaleno seja semelhante a um triângulo isósceles? Aqui em certa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Eu estou aqui para ajudá-lo. Pensa, Zato, e até mais. Tchau!